Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração, a gente sempre aqui atualizando vocês do mercado da bola, sempre trazendo notícias do Fluminense, Fluminense que venceu hoje 1x0, mas a gente também gosta de trazer pontos relacionados à arbitragem, e a arbitragem desse domingo no Maracanã, entre Fluminense e Bahia, foi muito ruim, e aí poucos jornalistas, poucos comentaristas falam sobre a arbitragem, ainda mais quando não é o Flamengo, quando não é o Corinthians, quando não é o Palmeiras, e quem falou da arbitragem foi o Neto, o Neto sempre fala da arbitragem, sempre reclama da arbitragem, já falou sobre a arbitragem prejudicando o Fluminense, quando vence, acaba que esse tema fica em segundo plano, mas é sempre bom a gente trazer porque uma arbitragem ruim pode prejudicar uma eliminação. Quinta-feira tem Fluminense e Juventude, Juventude e Fluminense, e aí uma arbitragem ruim pode tendenciar o jogo a ser um confuso, ou então uma eliminação que vale milhões de uma Copa do Brasil. Então quando a gente traz aqui vídeos falando sobre arbitragem, também quando o Neto fala, deve ser também pensando em melhorar o futebol brasileiro. Valeu, tamo junto, qualquer novidade a gente volta, independente da hora, e até o próximo vídeo.